Reis Sobre Todos Nenhuma alma prosperará Certa alguma me alcançará Sobre a morte és vencedor para sempre Nenhuma alma prosperará Certa alguma me alcançará Sobre a morte és vencedor para sempre Cante Tu és Deus, não há outro igual a Ti Reina Sobre a terra e céu Deus poderoso Tu és Deus, não há outro igual a Ti Reina Sobre a terra e céu Deus poderoso és Poderoso és Rei sobre todos Deus soberano Santo é o Teu nome Incomparável Incomparável Teu soberano Sobre a terra e céu Sobre a terra e céu Nenhuma alma prosperará Certa alguma me alcançará Sobre a terra e céu Vencedor para sempre Vencedor para sempre Vencedor para sempre Nenhuma alma prosperará Certa alguma me alcançará Sobre a terra e céu Sobre a morte és vencedor para sempre Levante as suas músicas Sobre a terra e céu Tu és Deus Tu és Deus, não há outro igual a Ti Reina Sobre a terra e céu Deus poderoso Tu és Deus, não há outro igual a Ti Não há outro igual a Ti Deus poderoso Quem há sobre a terra e céu Deus poderoso é Poderoso é Poderoso é Poderoso 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 é Deus poderoso És poderoso Tu és poderoso Poderoso És poderoso 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 Digno Tu és Deus, não há conta Igual a Ti Reina sobre a terra e céu Deus poderoso és Bate as mãos, diga, poderoso Poderoso és Poderoso és Poderoso és Aleluia! Feliratkozik Feliratkozik Feliratkozik